O desafio das empresas no cenário atual é o processo de transformação digital. Alguns executivos me questionam como fazer o processo de transformação digital. Um dos pilares dessa transformação é o redesenho da oferta de valor, o redesenho do modelo de trabalho dessa empresa. Em que sentido? Como é que a empresa gera valor, como é que a empresa entrega valor e como é que essa empresa capta valor dentro do modelo? A proposta para fazer isso de uma maneira muito eficiente está dentro do modelo de trabalho que nós estamos apresentando para vocês, que é o design de serviços. Falando um pouco da transformação digital que a SML Brasil está passando, nós estamos há seis meses onde a gente desconstruiu o modelo OSIS e está imprimindo e reconstruindo com o aporte das novas ferramentas e das ferramentas de transformação digital todo um novo conceito de entrega de valor para a nossa base de clientes. A gente desafiou o home office, todos os nossos times hoje estão em home office. A gente desafiou o cloud, toda a nossa operação hoje está full cloud. A gente levou para a base de clientes um modelo ágil, sustentado pelos frameworks do Vale do Silício com os conceitos de errar rápido, corrigir rápido. E imprimindo uma velocidade de entrega e qualidade de entrega cada vez mais suportada pelos frameworks, design de serviços, design thinking e design sprint. Uma nova jornada se escreve a partir de agora na SML. Música